Opa, beleza? Aqui é o Guilherme Machado, servidor do TJMG e autor do blog Quero Passar em Concursos. É o seguinte, em agosto de 2019, o TJMG aprovou a unificação de carreiras. E o que é que isso significa? É simples, agora não existe mais aquela divisão entre servidor da primeira instância e servidor da segunda instância. Não, agora é tudo uma coisa só. Mas e aí, quais são as consequências dessa mudança nos próximos concursos? Nesse vídeo, eu vou te explicar de forma simples e descomplicada as cinco principais alterações que impactam nos próximos concursos TJMG. E também vou dar a minha opinião sobre o que eu acho que vai acontecer com os concursos daqui pra frente, beleza? Antes de começar, só te peço, já clica no joinha, já deixa um like, aproveita e também se inscreve no canal, beleza? Bora lá, vamos começar! Bom, então vamos lá. Olha só, pra fazer essa unificação de carreiras, o tribunal elaborou uma minuta de projeto de lei e mandou essa minuta lá pra assembleia e se aprovada ela vai virar lei. Ok? Agora, essa minuta, ela tem vários artigos chatos pra caramba e eu tenho certeza que você não vai gostar se eu deixar essa minuta aqui embaixo e falar, lê lá pra você entender. Não, eu fiz esse trabalho pra você, tô bonzinho pra caramba, fui lá, li essa minuta chata pra caramba, mas eu li, separei pra você, cinco principais alterações que eu considero importantes porque elas trazem impactos para os próximos concursos. Então vamos lá, vou te explicar cada uma delas bem rapidinho, de forma bem descomplicada pra qualquer pessoa entender, beleza? Vamos lá. Alteração número um. Criação de um quadro único de servidores chamado Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Mas essa alteração é que traz a unificação de carreiras em si. Agora, antes existia quadro de pessoal lá da primeira instância e quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça pra segunda instância. Agora não. É um quadro único de servidores e o nome dele é Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Agora eu tô chique, tô foda pra caramba, vou falar pra todo mundo. Me respeita que eu pertenço ao quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, beleza? Essa foi a alteração número um. Alteração número dois. Princípio da centralização para a abertura de concurso e da regionalização para a aplicação das provas. Vamos por partes. O que é centralização para a abertura de concurso? É um concurso só, centralizado, abrangendo todo o Estado de Minas Gerais, sem aquela divisão entre concurso e primeira instância, concurso e segunda instância. Não. Concurso único centralizado para todo o Estado. É o que vai ocorrer a partir da aprovação da minuta desse projeto. E o que é a segunda parte? Princípio da regionalização para a aplicação das provas. Simples. As provas não serão aplicadas somente em Belo Horizonte. Não. Aplicação em diversas comarcas do Estado a serem definidas pelo Tribunal. Essa foi a alteração número dois. Alteração número três. Possibilidade de movimentação de servidores entre comarcas do Estado. Isso é importante. Por quê? Sendo um concurso único, que eu acabei de explicar para todo o Estado, você pode ser nomeado para qualquer comarca de Minas Gerais. Ainda que, por exemplo, você mora em Belo Horizonte, faz o concurso, os caras te mandam lá para a manga. Nada contra a manga, mas é lá no norte de Minas, longe pra caramba, então você é nomeado lá para a manga. Não precisa ficar desesperado, ela me ajuda, pelo amor de Deus. Não. Agora, você tem a possibilidade de pedir remoção ou permuta para tentar voltar para Belo Horizonte, se for o caso. Se você morar em Belo Horizonte, vice-versa, se você for nomeado para Belo Horizonte, quiser ir para alguma comarca do interior, tem essa possibilidade. Os critérios ainda serão definidos pelo Tribunal, beleza? Essa é a alteração número 3. Continuando aqui, mudança na nomenclatura dos cargos. Antigamente, os cargos de nível médio, lá na primeira instância, o principal deles é o de oficial de apoio judicial, e na segunda instância, o principal era o de oficial judiciário. Agora, acabou. Cargo de nível médio, o nome é um só. Oficial judiciário. A especialidade muda, mas o nome do cargo é oficial judiciário, não existe mais oficial de apoio. Enfim, oficial judiciário nível médio, beleza? Agora, o cargo de nível superior, que é o que eu ocupo, o cargo de técnico, aí fiquei chique pra caramba também. O cargo de técnico passa a se chamar analista judiciário, assim como ocorre na Justiça Federal. Então, me respeite, que além de ficar gravando vídeo aqui pra você no YouTube, eu também sou analista judiciário. Chique pra caramba, hein? Essa foi, então, a quarta mudança. Quinta e última mudança, que eu mais gosto, e eu acho que você também vai gostar, é o seguinte. O tribunal, ele tinha uma jornada de seis horas, depois veio o presidente, mudou essa jornada pra oito horas. Os servidores que já estavam na de seis horas, continuaram com a de seis horas, mas todos os novos servidores passaram a fazer uma jornada diária de oito horas. Agora, não. Agora, todo mundo vai fazer, tem alguns casos, algumas exceções, mas, de uma forma geral, todo mundo, você que vai prestar o próximo concurso, vai fazer uma jornada de seis horas, e agora segurada por lei. Isso é muito importante, traz uma segurança pra gente, de ter essa jornada de seis horas. Eu confesso que eu ficava morrendo de medo, da noite pro dia, o tribunal bater e falar, Guilherme, vem cá, vem cá, Guilherme, agora você vai trabalhar oito horas por dia. E eu ia falar, puta merda, fodeu. Não. Agora, a jornada vai ser de seis horas. E isso, pra mim, é muito bom, beleza? Então, essas são as cinco principais alterações que podem impactar os próximos concursos do tribunal. Agora, fica aí comigo, que eu vou dar a minha opinião sobre o que eu acho que vai acontecer daqui pra frente, principalmente com os concursos que já estão em andamento, com os concursos que estavam quase publicando o edital do TJMG, beleza? Então, chegou a hora de dar a minha opinião. O que eu acho que pode acontecer daqui pra frente com os concursos do tribunal? É o seguinte, existem dois concursos em andamento, concursos da primeira e da segunda instância. O tribunal, inclusive, já contratou as bancas organizadoras e o edital poderia sair a qualquer momento. Na minha opinião, esses concursos ficam prejudicados, mesmo já tendo até banca definida. Por que eu acho isso? Porque, na minha opinião, seria uma grande contradição o tribunal unificar as carreiras e depois fazer dois concursos separados. Faz sentido pra você? Pra mim, isso não faz. Pra que o tribunal unificar a carreira e depois soltar dois concursos separados? Pra mim, esses concursos ficam prejudicados. Mas, Guilherme, esses concursos já tem até banca contratada, o tribunal não pode simplesmente rescindir o contrato. Pode. Lembra quando você fica lá estudando? Princípio da supremacia do interesse público sobre o particular? Ah, pois é, isso aí não é só de enfeite, não. Existe mesmo na prática. O tribunal chega lá e fala, ó, banca, vem cá, vamos conversar. É o seguinte, interesse público superveniente, houve uma mudança, houve uma modificação de carreiras, me dá esse contrato aqui, não quero mais, tá rescindido, pronto, e acabou. Não tem conversa. O tribunal pode fazer isso? Pode. Então, qual que é o cenário que eu acredito que pode acontecer daqui pra frente? Eu acredito em dois cenários. Cenário número um, é o tribunal esperar esse projeto de unificação de carreira ser aprovado na Assembleia e depois disso, fazer um concurso único pra todo o Estado. Como eu te falei lá do princípio da centralização pra abertura de concurso, isso tá lá na minuta do projeto de lei, então eu acredito em concurso único após aprovação do projeto. Opção dois, o tribunal aproveitar a lista lá de aprovados do concurso de 2017. Esse concurso tem validade até 2020, prorrogável até 2022. Então, se o tribunal quiser, eu não acredito que vai acontecer isso, mas se o tribunal quiser, ele vai lá e fala, ó, eu quero aproveitar essa lista, vem cá, vou pegar essa lista e vou nomear aqui tanto agora pra primeira quanto pra segunda instância, agora esse quadro único, vou aproveitar essa lista. Pode fazer isso. Eu não acho que o tribunal vai fazer, mas se ele quiser, ele pode. Agora, só uma coisa, esse concurso de 2017 foi pra cargo de nível médio e com algumas atribuições específicas. Então, na minha opinião, o tribunal não poderia aproveitar essa lista pra cargo de nível superior e também pra cargo de nível médio com atribuições diferentes, por exemplo, oficial de justiça. Então, esses seriam os dois cenários, na minha opinião, daqui pra frente. Primeiro cenário, concurso único após aprovação do projeto. Segundo cenário, aproveitamento da lista de 2017. Eu acredito mais no primeiro cenário, mas não descarto o aproveitamento da lista de 2017. Beleza? Então, o mais importante disso tudo é que você, que tá aí do outro lado, está querendo entrar no tribunal, não deixe que esse projeto de unificação tire o seu foco. Por quê? Porque até agora, tudo é especulação, não há nada concreto. Os cenários que eu analisei são possibilidades que podem acontecer ou não. O tribunal, até o momento em que eu gravei esse vídeo, não se posicionou nada sobre isso, sobre nada que vai acontecer com os concursos. Então, por enquanto, tudo é especulação a você. Só existe um caminho pra você continuar estudando. E aí, você vai conseguir todos os benefícios que não mudaram, mesmo após a unificação de carreiras, você ainda vai ter todos os benefícios que estão lá te esperando. Você vai ter auxílio creche, auxílio saúde, adicional de desempenho, férias prêmio, artigo 70, enfim, tá tudo lá da mesma forma. E agora, com esse bônus, né, que é a jornada de 6 horas. Então, corre atrás da sua vaga e conta comigo, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Só te peço uma coisa, clica no joinha, deixa um like e se inscreve no canal, beleza? Ah, última coisa, já ia me esquecendo. Deixa um comentário aqui embaixo, me dizendo o que você achou dessa unificação de carreiras, beleza? Um abraço, tamo junto e até a próxima!